E olha, será cremado em Arasatuba daqui a pouco o corpo do motorista Edson Almeida da Silva, de 38 anos. Ele morreu ontem em um acidente envolvendo um ônibus da Reunidas Paulista na altura de Lins. Nós também falamos bastante sobre isso nas duas edições do nosso jornal desta quinta-feira. De acordo com a polícia rodoviária, o veículo seguia para Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, quando bateu na traseira de um caminhão canavieiro. 38 passageiros ficaram feridos e 15 deles continuam internados em hospitais públicos e particulares de Lins. A empresa Reunidas Paulista diz que está oferecendo toda a assistência para as vítimas e que vai aguardar a conclusão da perícia sobre as causas do acidente.